Fala Geek! Se você veio nesse vídeo para tirar a sua dúvida se o Playstation Portal funciona no seu Playstation 4, eu vou tirá-la rápido, vai ser um... Tramontina, corte rápido! Mas se você quer saber completo todas as dúvidas, tem outro vídeo completasso, clica aqui para dar uma olhada nele. Mas se a sua dúvida é só sobre a funcionalidade dele com o Playstation 4, você está no lugar certo, rápido! Tramontina, corte rápido! O Playstation 5, o PS5 Portal, ele é um acessório do Playstation 5. Ele se torna um periférico do Playstation 5. Por que ele se torna um periférico? Porque ele é dependente do Playstation 5. Se você tem um Playstation 4 e vai comprar o PS5 Portal, sabe o que vai mudar na sua vida? Nada! Você vai ter uma tela portátil onde ela não vai fazer nada! Entendeu a ideia? Ele não é um console portátil, ele é um periférico portátil, uma tela a mais que você tem para você aumentar as suas horas de jogatinas do Playstation 5 e poder jogar em qualquer local. E aí falando de preço, infelizmente o Playstation 5 Portal chegou na casa aí de R$2.400 ou R$2.800 no Brasil. Muito triste isso, um periférico de R$2.800, né? É onde... Se você apertar bem aí, fizer uma catira bem feita, né, crebinho? Uma catira, o crebinho é catireiro! Uma catira bem feita, dá seu Play 4 ali e volta... No total das contas, você vai gastar uns R$2.900 no Playstation 5 semi novo. E aí você já tem um console mais potente, mais completo. É um periférico de luxo para quem quer utilizar assim nos intervalos a mais. Poderia ser bem mais barato? Poderia. A próxima dúvida seria, ah, funciona o Playstation 4? Óbvio que não. Ele é amarrado ao prececinho, como eu disse anteriormente. E o valor dele não é nada, nadinha mesmo, convidativo a você ter esse acessório. Acabou no Batatau, Sonic! Geeks, muito obrigado! Esse vídeo foi feito para vocês. Curta e compartilha, comenta, xinga, manda um beijo para o Sean. Faz um coração que eu estou sempre aqui. Sean Geek, pode confiar. Se inscreva no canal.